Bom dia, meus seguidores! Bom dia, meus amigos! Bom dia, meus amores! Bom dia! Bom dia! Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Que a Pai de Deus nos dê um bom dia. Amigos e amigas, seguidores, estou hoje mostrando para vocês as minhas orquídeas, chamadas de Cataceto. Bem, elas são aqui da minha região, do sertão. É o Cataceto Lurindo, uma espécie nossa, daqui de Euclides da Cunha, Bahia. São os Catacetos de Bolinha. O nome dele é Lurindo. Olha como eles estão graciosos. São todos em botões. Aqui ainda vai abrir mais um pouquinho, viu, amigas? Ainda vai abrir mais. São lindos as bolinhas, olha. Parecem as pipoquinhas, né? Capacetes, pipocas. Tem um perfume agradável. Perfume muito bom, muito gostoso, que atrai abelhas euglosas, atrai as abelhas verdes. Olha como estão os Catacetos. Que maravilha, né? Olha, os botões, as hastes florais, olha. Aqui é uma haste floral. Esse aqui é Lurindo, esse que mostrei para vocês. É Lurindo. Agora, esses que estão abrindo aqui, eu só posso identificar quando estiver totalmente aberto, porque eu tirei a identificação. Eles têm uma plaquinha de identificação. Mas eu tirei, porque eu plantei todos juntos aqui na árvore, no pé de manga, no meu quintal. Olha essa outra haste aqui, ó. Chegando aí, ó. Eles estão assim, gente, ó. Com hastes muito verdes. Muito bonitos. Aqui, quando tem loteamento, geralmente eu denuncio o loteamento, eu vou, vou resgatar as plantinhas da minha cidade. Eu gosto. Aí eu ponho aqui nas minhas mangueiras, no meu quintal. Ponho em mangueiro, laranjeiro, laranjeira, pé de limão. Ponho em todo lugar. Onde tiver uma arvorezinha, estou colocando eles. Quem não tem quintal, pode colocar na palmeira. O importante é que a gente resgate e salve. Porque se tem loteamento e vão cortar as árvores, vão cortar... Vão limpar, passar a máquina, o trator. Com certeza, essas espécies vão morrer. E aí E aí E aí E aí